Arassatuba tá de sorriso novo, Odonto Clinic, são mais de 175 cidades, recebem uma das maiores franquias odontológicas do Brasil. E você, já foi no dentista este ano? Cada seis meses você tem que ir no dentista, eu tenho certeza que ainda este ano você não foi. Então agende o horário e venha conhecer aqui um atendimento diferenciado, um ambiente climatizado e com os melhores tratamentos, né doutora Carol? Correto, a Odonto Clinic é uma clínica multidisciplinar que abrange todas as especialidades da odontologia. Tratamentos de implante, tratamentos ortodônticos, tratamentos de canal, estética como clareamentos, facetas, próteses. E muito mais. Agende o seu horário. Vem aqui no centro de Arassatuba, na Floriano Peixoto 322. Maicotelefone 3304-4447. Odonto Clinic, porque sorrir é tudo. E você vai melhorar a sua autoestima e eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Qualidade está aqui. Odonto Clinic, uma das maiores franquias do Brasil. Bom dia, Obrigado.